Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer sancionou hoje o projeto aprovado no Congresso que flexibiliza o horário para a veiculação da voz do Brasil em rádios do país. Para o ministro Gilberto Kassab, a decisão vai atender aos brasileiros mais pobres. Nós estamos beneficiando milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que terão novas oportunidades para ter acesso à voz do Brasil e milhões de brasileiros que naquele horário queriam outras alternativas. Num mundo onde não se justificava mais uma lei tão engessada. Não tinha nenhum sentido, porque quem estava sendo penalizado era o mais humilde que tinha ou tem mais dificuldades de acesso a outras alternativas. Então, o que hoje está sendo feito é estender um benefício a milhões de brasileiros, em especial aqueles mais humildes. Já o presidente Temer, em seu discurso, disse que ao flexibilizar a voz do Brasil, ele está cumprindo a Constituição, um fato fundamental para que se regule as relações sociais no país. O setor de rádio e difusão tem motivos para comemorar. Vocês sabem que eu sou um cultor, e digamos assim, quase escravo, do texto da Constituição brasileira. Eu acho que o que dá estabilidade ao país é o cumprimento rigoroso daquilo que a soberania popular produziu ao criar o Estado brasileiro. E, portanto, toda vez que eu pratico um gesto governativo, eu tenho em mente o norte que me dá a Constituição Federal. Volto a dizer, na convicção mais acentuada, mais profunda e correta, de que a ordem jurídica é que estabelece as relações sociais, regula as relações sociais. Se eu faço um contrato qualquer, eu sei o que estou fazendo, porque tenho a segurança que decorre da ordem jurídica. Portanto, cumprir a Constituição é fundamental para a organização social de uma entidade que se convencionou, sob o foco político, denominar o Estado. A transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do país começa amanhã. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. Nós vamos acompanhar esse processo de interiorização e, por isso, a nossa reportagem conversou com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Natália Marcaça de Souza. Ela explica que, nesse primeiro momento, até 300 venezuelanos serão levados para as cidades de São Paulo e Cuiabá, seguindo alguns critérios. Nenhum imigrante está indo sem ser por vontade própria. Então, é sempre por vontade própria. O segundo ponto, para a gente, que é muito importante, é o perfil que a cidade de destino tem para abrigamento. Então, a gente tem, nesse primeiro momento, duas cidades de destino, que é São Paulo e Cuiabá. Cuiabá tem abrigamento para famílias. Então, esse já entra num critério. Podemos levar famílias. São Paulo, ele tem equipamento de abrigamento para pessoas solteiras. Um terceiro critério é se ele está totalmente regularizado com a situação dele de imigração. Então, ele já pediu a documentação, já tem refúgio, que geralmente é o que eles estão pedindo, ou residência temporária. A Polícia Federal já deu o ok nessa documentação. E o último passo são os exames médicos e a vacinação. A transferência dos imigrantes para outras cidades do Brasil segue procedimentos já adotados em outros países. Calcula-se que 38 mil venezuelanos entraram pela fronteira com Roraima nos últimos dois anos, o que corresponde a 10% da população da capital Boa Vista. Mas como a cidade não tem estrutura para receber essa quantidade de pessoas, o governo decidiu pela interiorização. O transporte entre Boa Vista e as cidades de destino é de responsabilidade do governo federal. Eles são embarcados em aeronaves da Força Aérea Brasileira, que vai fazer esse transporte deles até a cidade de destino. Depois, na chegada da cidade de destino, eles também são embarcados em veículos também do governo federal, que são levados e recepcionados nos abrigos. Então, todo esse trajeto eles são acompanhados até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino, é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine, e aí começa a desenvolver a política normal. Em fevereiro, o presidente Michel Temer reconheceu a situação de vulnerabilidade em Roraima por conta do fluxo migratório provocado pela crise humanitária na Venezuela. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, visitou hoje as obras do BRT em Goiânia. Segundo ele, o governo federal está empenhado para que não faltem verbas para a conclusão do projeto. Nós anteciparemos recursos, dando maior celeridade para este início, para a retomada, e asseguramos também à Prefeitura Municipal, o prefeito que esteve conosco em Brasília, que a licitação estará com recursos garantidos do Orçamento Geral da União. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, também visitou a Marginal Botafogo em Goiânia. A via necessita de reparos de emergência. Os recursos já estão empenhados pelo governo federal. A orientação do presidente da República é de que pudéssemos priorizar esta ação e estão empenhados a totalidade dos recursos necessários e apresentados, demandados pela Prefeitura. E a partir de agora, a Prefeitura estará finalizando o projeto executivo para licitar e contratar as obras da Marginal Botafogo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho